E a partir de agora você aí de casa vai acompanhar o baile de formatura da turma de educação física da UFAM que aconteceu aqui no do Sila Festas e Convenções. Cerimonial Marijane Arruda, confiram agora no nosso programa. E agora o nosso programa recebe ela que é responsável por essa festa belíssima que vocês aí de casa estão vendo Marijane Arruda mais uma vez aqui. Para mim é sempre um prazer conversar com você, né? Parabéns, a festa está lindíssima e hoje eu queria saber como foi para você trabalhar com esses formandos hoje, né? E realizar esse evento maravilhoso. Primeiro, boa noite, né? Para mim foi e sempre será um prazer trabalhar com turmas, com comissões de formatura. Eu já acompanhei essa turma desde junho de 2016, na verdade, e hoje o sentimento que eu tenho é de dever cumprido, de gratidão, na verdade. Sim, a gente vê que hoje o salão ele está cheio de flores, né? A gente tem aqui um cenário belíssimo com muitos espelhos e também as mesas aqui da sala de 12 são espelhadas, combinando aí com toda a decoração aqui do do Sila Festas e Convenções. Tá lindo! Tá, tá linda! São 11 formandos, 11 guerreiros, né? Que lutaram muito por esse dia. Hoje eu recebi ligações, eles estão muito ansiosos, estavam muito ansiosos para que a noite chegasse, para ver como ia quitar o salão. Assim, é um sonho, né? Mais um sonho que eu estou conseguindo, né? Junto com eles, realizar. Que bom! Eu queria saber aí quais são os teus parceiros na noite de hoje. É, nós estamos aqui hoje com a Megalight, com a iluminação, estamos aqui com a floricultura Crisântemo, com o Decore, né? Que hoje nós estamos sem custos, né? Com o Decore, as cerimonialistas fechando aqui no do Sila, a gente hoje pode ir no Decore, escolher o que quiser, que isso é maravilhoso. É verdade, tá bem interrompendo aí, Marigene, deixa eu falar para o pessoal de casa, para quem quer fazer um evento aqui no do Sila Festas. Agora está muito mais fácil para você realizar o seu evento aqui, porque além de ter aí o buffet, tem um cardápio variado, tem sala de doces, tem muitos serviços aqui no do Sila Festas, que você não precisa ir em outros lugares procurar e você ainda tem os imobiliários, que deixam a sua festa maravilhosa. E não é só imobiliários aqui do do Sila Festas, você também pode ir lá no do Sila Decore e escolher o imobiliário para incrementar, deixar a sua festa ainda mais linda, né? Ali, aí com parceiros também como o Bandeirão, né? Que está sempre presente aqui com a gente, o Ateliê da Festa com esse bolo belíssimo, entre outros fornecedores envolvidos, né? A empresa de fotografia do Francisco Araújo, que também é muito importante falar sobre a empresa do Francisco Araújo, que ele está com a gente também desde o início, né? Que a empresa de fotografia é uma das empresas mais importantes, uma das mais importantes na realidade, que acompanha a turma, os formandos desde o início, desde a concepção do convite até o dia de hoje, a empresa de fotografia também está ali junto todos os passos para chegar aqui hoje na festa de formatura. Então é isso, mais uma vez parabéns, a festa está linda e aproveito e deixo os teus contatos para o pessoal de casa. Ah, sim, vamos lá. Marijane Arruda, o meu pessoal é o 991428168. É isso, muito obrigada. Então vamos curtir a festa. E agora o nosso programa recebe Andrei Namedeiro e seja muito bem-vindo ao nosso programa do Sila Revista. E aqui na nossa casa do Sila Festas e Convenções, por exemplo, é sempre um prazer receber todos vocês aqui. E hoje é um dia muito especial aí para você, eu queria saber como é que está o coraçãozinho. Ai, está bem acelerado. É um momento que nós esperamos, né? Bastante. Tivemos um grande tempo para planejar e hoje chegar aqui está tudo lindo, é muito gratificante. Quando você chegou aqui, viu tudo pronto, saiu do jeito que vocês planejaram durante todo esse tempo? Saiu melhor do que nós imaginávamos. Eu só tenho a agradecer à Marijane por ter corrido atrás do local. O local é maravilhoso e está tudo lindo. E o que você preparou ali para aquele momento especial do cerimonial? Olha, surpresa! Só que mais tarde nós vamos mostrar para os nossos familiares, para os nossos amigos, todo o nosso agradecimento por eles terem acompanhado todo o período da nossa graduação e hoje está se concretizando esse sonho que é o sonho de todo mundo. Que legal! Então parabéns aí, boa festa para você e vocês aí de casa continuem acompanhando. E agora nós estamos aqui nessa sala de doces lindíssima, como você aí de casa está vendo, com mesas espelhadas do Cila Decor que você também pode ter no seu evento aqui no Cila Festa sem custo nenhum e aí dando um charme a mais a todos os doces que são feitos aqui, que você também pode ter no seu evento. Então aproveite, ligue e se informe e leve aí essa mesa de doces para o seu evento em qualquer lugar de Manaus. E agora o nosso programa recebe Vitória Renovato, ela que é presidente da comissão organizadora dessa linda festa que vocês aí de casa estão vendo. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa do Cila em Revista e para a gente é um prazer receber você e todos os seus amigos, familiares e convidados aqui no do Cila Festa e Convenções. E aí eu queria saber para você como que foi aí organizar essa festa, ter essa responsabilidade que é muito grande, né? Sim, com certeza, é muito grande. Bom, foram 20 meses de planejamento, muita dor de cabeça, gente desistindo e a gente tentando se reerguer. Mas assim, valeu a pena, cada estresse, cada confusão valeu a pena, porque o resultado está lindo, está incrível, a festa está linda demais. O do Cila mais uma vez surpreendendo a gente, belíssimo espaço. Também a nossa cerimonialista que sem ela, com certeza, a gente não tinha chegado até o final. Então assim, a gente só tem que agradecer mesmo e curtir, porque hoje é dia de festa, o que passou, passou, o que importa é que deu tudo certo e nós chegamos aqui. A gente está aqui no cenário maravilhoso, que é a sala de doces, que foi escolhida aí por vocês, né? E nossa, quem não ama, os doces aqui do do Cila Festa e Convenções, né? Com certeza, eu já estava ali perguntando da cerimonialista, eu já posso roubar um doce? Ela calma, calma, mas nossa, está tudo lindo, está tudo incrível. Os doces, até os doces são bonitos, gente, imagina, está tudo ótimo. É verdade, o do Cila tem todo esse cuidado aí com os doces aqui, não só com os doces, mas também com o buffet, com tudo que é feito aqui no do Cila Festa e Convenções pra vocês. E a gente te parabeniza e te deseja uma ótima festa. E aí 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 E aí